Semáforo me chamam, mas sou mais conhecido pelo nome de Os Sinais. Semáforo, Deus tutelar da encruzilhada, Deus polifronte na movimentada cidade que não me para nunca mais. Do verde ao vermelho, o amarelo é a tua expectativa e o meu apelo. E pelas madrugadas, insomnio, vou piscando o meu olho amarelo e avisando os que tarde regressam, ou os que partem cedo, de que ao atravessarem pode haver um segredo. A CIDADE NO BRASIL